MÚSICA É isso aí rapaziada, escanteio de novo pro João Pessoa, João Pessoa tá pressionando, quer o gol de qualquer jeito, tá perdendo de 1x0, escanteio cobrado, preparando lá o lateral, vai porrar lá dentro, cruzou, a bola subiu, tentou tirar, Michelinho de fora da área, chutou, chutou, fraco, bateu, olha o Caetano de novo, pegando a bola, Caetano dominou, virou, cruzou, PK escurou, Marobá entrou! É do João Pessoa, Marobá, é o nome da criança, tava perto esse gol, numa escorada, PK só escurou e Marobá guardou, agora João Pessoa tem um, alegria do Real tem outro, faz a festa Coreia! E aí E aí E aí